Sem mim, eu fico louco de emoção Já sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Não sei porque que eu fui dizer Bye bye, baby bye 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 bye, baby bye bye Esse é mais um programa da série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma raquete de T, não, uma carta Uma carta Uma ouvinte que nos escreve E assina com singelo o pseudônimo De mariposa apaixonada De comandatuba Ela nos conta Que no dia seria o dia do dia mais feliz De sua vida Arlindo Orlando Foi um pequeno caminhoneiro Entra na frente A piqueira da casa Cidade de Miraceiro do Norte Fugiu Escapeneu Desapareceu Arlindo Orlando Volte Que no dia que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos Só que dor Enquanto ela espera Ela ouve no rádio do vizinho Aquela canção do mestre Marley De vibrações positivas Para a gente sair aqui em alta estrada Essa aí é maravilhosa Música 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 de validade.